Olá pessoal, aqui é o Daniel e esse é o Link Gola e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo da nossa série Biblioteca Completa do Super Nintendo Série na qual estamos trazendo todos os jogos oficiais desse console que a gente ama tanto e que fez e faz parte das nossas vidas até hoje E o jogo de hoje é Lost Vikings 2 Olha aí a continuação desta maravilha lançada nos Estados Unidos e na Europa no ano de 1997 Na Europa ele tem um subtítulo, é Lost Vikings 2 North by the Northwest E nos Estados Unidos é The Lost Vikings 2 Vamos conhecer aqui, esse eu nunca zerei Eu já joguei né, até conhecia e tal, mas nunca fui até o final, joguei muito pouquinho Mas aquela coisa né, é a continuação direta ali do primeiro Os personagens vão sofrer umas mudanças, deu pra ver ali na introdução Que tem uns, sabe, de luz, tem uns bagulho doido O que aconteceu com os vikings mais queridos dos videogames Vale lembrar né, que esse jogo foi desenvolvido pela Blizzard Agora já com o nome de Blizzard E publicado pela Interplay novamente Saiu pra vários consoles também né, não tem só pra SNES Bem bacanudo Olha lá, o vilão encontrou nó de novo Que é a vingança Não pode ser vingativo, cara Que isso, a vingança nunca é plena Mata a alma e a envenena Start é o password A primeira fase tem password Por que que a primeira fase tem password Ó, já dá pra ver que os personagens estão diferentes Algo aconteceu nessa, nesse meio tempo aí Na cutscene talvez até mostre Eric tá de capacete de aviador Nas botinhas de Pharaoh Baleog rapaz Baleog tá com um braço mecânico Olha lá, um socão mecânico E um sabre de luz Tem que tá com todos os personagens Vamos trazer todo mundo Eric, só falta tu Aqui estamos Vamos lá E vão haver outros personagens né Além dos vikings agora Na introdução ali tinha um lobisomem e um dragão Agora eu não sei se isso é um São eles que se transformam Ou se são personagens avulsos mesmo São outros personagens que vão aparecer pra ajudar Ah, o Baleog roubou o sabre dos guardas que prenderam a gente O B da sabrada Zuiun, zuiun Tá lá Olaf pegou o shield do guarda Aperta B pra bloquear Tanto pra cima quanto pro baixo Aí ó Os vikings são espertos Você pensa Saíram pegando os itens dos cabas lá E agora cá estamos Agora B pra defender pra cima Escudo do guarda é bom O escudo do guarda é bom Meu irmão Ah, a bruxa aqui Mas tem um cogumelo ali que eu vi Vou buscar Ah, são os ingredientes que ela quer Ela quer Olha lá Ela quer o olho, a asa E o outro negócio ali Aí ó Foi tudo Foi tudo Trouxemos tudo Muito bom Cara, esse tipo de jogo é bem gostosinho Deixa a parte do puzzle muito mais Muito mais apetecível, né? Às vezes até o cara não curte puzzle ali De bloquinho e tal Mas chega no Lost Vikings Ele pira Porque tem toda a temática Tem uns bonequinhos Tem a par da ação Tem a par da pancadaria Nossa Olaf pode planar como uma Majestosa águia Como uma águia majestosa Muito majestosa uma águia desse tamanho Majestosa até dizer Chega E aí E aí E aí Com o Baleog Mesmo Olaf, traz ele mais pra perto Aê O escudo de titano Permite que Ele possa Caramba Cara Que escudo louco é esse? Que dá a habilidade de um colher O que tem a ver, cara? Mas legal Fica bonitinho Cadê? Tchui Ah Que bonitinho Ficou muito legal Se tiver a chave da cor certa Pode usar Nossa Ficou muito bacaninha É o único que faz isso Os outros não fazem Porque é o escudo Que dá a propriedade De encolhimento Pra ele O que tem a ver? Não sei Esse jogo No primeiro A gente descobriu Que tem altas passagens Secretas Tem que ficar de olho Pra caramba O cofrinho do Olaf Cara Porra Blizzard Sério Eu precisava Precisava Por o cofrinho dele Não tem também Cara Mas é muita mancada É muita sacanagem Com o Com o Com o Com o gordinho Só que o cofrinho Do gordinho Sempre aparece Mas e aí Vocês já haviam jogado The Lost Vikings 2? Só haviam jogado um? Nunca jogaram nenhum deles? Qual dos dois Chamou mais atenção De vocês Acompanhando aí Pela Pela biblioteca completa Caso você nunca Tenha jogado Hã? 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 Olha Como esse daqui Eu conheço menos Então Eu não tenho Tanto carinho Por ele Porém Definitivamente Ele tá Tão bom Quanto Ah Ele tem Ele tem pulo duplo Agora Nossa Que da hora Pô Legal demais Na boa Na boa Legal demais O jogo Esse aqui Com certeza Eles deram Uma caprichada Mais Eles viram O que dava Pra melhorar O que dava Pra adicionar Ficou bem mais Completo Ficou bem mais Bacanudo Então Pô Tá bem legalzinho Esse hein Mas eu quero saber de vocês A pergunta Que vale Um milhão De cofrinhos Vocês teriam Lost Vikings Na coleção De vocês Ou deixa ele Guardadinho Lá Na biblioteca Rapaz Do Super Nintendo Olha Eu Infelizmente Não tenho esse Pra mostrar O primeiro Eu dei sorte De encontrar Conseguir Num preço Muito bacana Mas esse daqui Toda vez Que eu procurei Só Valorzinho Malegno É difícil Encontrar ele Num valor Que caiba No bolso Então até hoje Eu não O tenho Mas adoraria Demais ter Cara Nossa Definitivamente É um jogo Que eu teria E ficaria Muito feliz De poder mostrar Ele na minha coleção Aí pro pessoal Sem soma de dúvida Muito bonita A capa americana Né A europeia Nem tanto Mas definitivamente É um jogo Que eu adoraria Ter na minha coleção Nossa Demais 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 Mas quero saber De vocês E Aproveite E deixa o joinha Que é muito importante Pra gente Se é novo Aqui no canal Inscreva-se Pra acompanhar Os outros vídeos Essa semana Pessoal Amanhã Eu tô indo Se você tá vendo Esse vídeo No lançamento Amanhã Eu tô indo Pra São Paulo Pra ir pra BGS 2023 Eu vou tentar Deixar alguns vídeos Da biblioteca Adiantados Pra não ficar Muito tempo Sem vídeo Aqui no YouTube Mas Se eu não conseguir Vocês já sabem Né Se não sair vídeo Até semana que vem É porque Eu estou lá Em São Paulo Beleza Se você é de São Paulo Bora lá pra BGS Tirar uma foto Dar um abraço Conversar E Tamo junto Um grandíssimo abraço A gente se vê No próximo vídeo E see ya Tchau tchau É menino Daniel O joguinho dos vikings É muito bacana Muita coisa mudou Tem bastante coisa legal Mas tem uma parada Que continua A mesma O Olaf Ainda não conseguiu Tirar a bendita Catota do nariz Meu Deus do céu Que nojo Ha 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 Pô coitado do Olaf Né Ele peida Mostra o cofrinho Tira a catota do nariz Tinha que ser um viking Gordo pra fazer essas coisas É muita gordofobia Blizzard Para com esse negócio Irível Que maldade Com os gordinhos Mas muito obrigado A todo mundo Que assistiu esse vídeo E espadinha pra cima Pra vocês Tamo junto Um abração especial Para os membros do clube E seus maravilhosos Tchau 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 Tchau